Tô com o Fabio aqui já filho, não vou deixar matar ele não Aqui, aqui, aqui Vai se lascar mano esse jogo, fica da mão, fica da mão Jogo fio de uma égua O mais engraçado que o Chico de um cão pra caralho do jogo Vai vai, ele tá na cadeia Oh, todo jogo Chico pra caralho Chico de um cão Jogo do cão Não, não vou Não vou Não vou dar mais nenhuma Ele não foi nem mais seguir o Rogério, sai fora Vou comer bom aqui Alvos da caçada identificados É um versus três Tá vindo de cima do morro aí Dois caras Eu vi, eu vi Fui, eu vi Tá vindo de cima irmão Pera aí Joguei ataque Joguei ataque Não há cinco Tem reforço chegando na do equipato autônomo segura dá para salvar aí, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem cara nas costas, subindo aí, subindo aí, ó, tá aqui ó, aqui a gente marquei a arma mais ou menos ali, ó, tá comigo aqui, correu lá do outro lado, meu amor, tem munição aqui, Vant-R aliado online, vamos reagrupar, 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 Vant-R hostil no ar, tem um carrinho aqui gente, eu compro uma arma aqui ó, de vocês, nós estamos voltando aí, carrinho aqui ó, acabei de comprar uma arma aqui ó, cada um compra uma arma, estão voltando, volta, Vigeralão, é querendo não, é não, a gente não dá para jantar 20 mil ainda, o cara tá achando que ele vai rushar assim em cima de nós, assim, ficar de boa né tem um buraco aqui também, toma cuidado hein galera, comprei uma caixa de munição aqui pra gente, ah mano, vem, 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 cadê você? De onde, de onde o cara tá cachorro? Cuidado, o cara tá vindo Peguei um aqui ó, matei um, que preciso Tá aqui, tá aqui ó Estamos detectando uma vulnerabilidade na rede inimiga, acha a distração de transmissão e assegure a inteligência antes que seja... Ó a caixa de munição aqui, rapaziada, ó 1 2 2 1 1 1 Nossa! Mãe! Que as pessoas estão jogando. Eles estão jogando nas costas. Pô, que que tá mano. Minha nas costas, velho. Menos corretos são, por favor. Mas que que era isso? É isso que era isso? Mas nas costas, nas costas. Está de cima, está de cima, os caras. Tem aqui, tem aqui embaixo, ó. Entra o cachorro aqui, ó. Eu tô aqui, caindo aqui ainda, hein? É, o cara nem me viu cair daqui, ó. Pulei bem onde tinha um cara aqui, mano. Eu tava indo aí, mas morri pro outro, mano. Vai cair lá, cair lá na caixa de arma. Não, não, Rogério, o Rogério salvou nós agora, é um herói. Tô caindo aqui, Rogério, tô com você aqui, ó. Pera, mete o louco. Tem uma entrega aliada de armamento aqui. Máscara de gás aqui. Mano, ficou aqui sem arma. Ficou sem arma só. Calma, tem arma aqui, ó. Vamos lá na arma não, cachorro, tá cheio de cara lá. Mano, tem cara em cima do morro aqui, ó. Tem um inimigo aqui. Vamos cair nesse castelo aí, ó. Cheio de cara aí no morro, mano. Inimigo ativo. Vai pra zona segura. Isso, tem um caminho que sobe aqui pra cima no castelo aqui, meu bom. Sobe aqui com nós. O bunker tá aberto aqui, ó. Tá com umas caixinhas abertas. Sempre fez sem abrir. Tem umas caixinhas abertas. Tem umas caixinhas abertas, sem abrir. Tem umas caixinhas abertas, elas voltam, né. Tem que ter medo pra ir lá com eles, não. Puxa, como que faz pra ir lá? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Vou ter que subir, tá o gás. Vou subir aqui, mano. Vou subir. Mano, vou subir pro cá. Tá fechando aqui, mano. Tá fechando aqui, mano. Não, não. Deixa eu ver aqui. Asegure as caixas de suprimentos. Seu mapa tá de útil em as localizações. Caralho, que merda. Uma caixa de suprimentos já foi. Restam duas. O inimigo derrubou a gente da rede. Você perdeu sua chance. Uh! 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 Duas caixas de suprimentos asseguradas. Falta uma. Olha, dá pra gente não pegar a arma aqui, hein. Soldado inimigo chegando. Foi bom, você é um amarelo? Sua. Eu tô vendo meu bom aqui, ó. Tá do meu lado aqui, ó. Meu bom. O contrato falhou. Acabou. Mandei um ataque a ele lá. Melhor não. Eu tô vendo meu próprio. Deixe a esse cara lá, deixa eu ver o próprio. Seu colega tá remobilizando. Muito bem. Tô voltando, tô voltando. Consegui pegar. Tô voltando aí com vocês. Dá pra pegar, será. Nem mesmo. Eu corri nessa direção aí. Consegui pegar. Se quiser ir. Ixi, tá caindo. Não consigo pegar. O cara caindo. 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 O gente é quase acabando. Eu peguei e corri Eu peguei e corri Eu também Nem vai nem vai Nem vai Tô indo ai Tem arma ali Ah minha arma eu peguei Tô indo ai Tô indo ai Tô indo ai Tô indo ai Tem arma ali Ah minha arma eu peguei Eu peguei Tô indo ai Tá Beleza Ah mano A maior ideia mano Achei o ataque de morteira 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 Você vai me salvar aqui Achei o ataque de morteira Toma um tiro Isso ai A pândega deve me salvar E eu não consigo É bom É bom Estão mortos Estão mortos Pensei que o Fabio ia cair Do outro lado Foi um morro lá do pão Comecei a tomar tiro, tá cheio de cair, mano Bora, bora, bora Olha os caras, olha os caras, olha os caras lá Ataque de morteiro aliado a caminho Foi, foi eu Olha lá Meu bom tava voltando, só pra ele cair junto com a gente Máscara de gás aqui Máscara de gás aqui O inimigo é batido Matei Boa Boa Tem uma par de cara na praia, tá rapaziada? Antes de eu cair eu vi Solicitando apoio aéreo, alvo marcado Armando mina Eu tô com um em bar a mais aqui O cara tá ali, já me viu Não Oito Temos na luna Temos na el cow Temos na luna Temos na BR Guerra Deitei, deitei no ataque aéreo. Seis, falta seis. Deitei, 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 deitei. Faltou um, faltou um só. Volteou. Eu tava com a arma do Rambo, rapaz, cê viu? E eu tava com a... do Silvestre tá longe. Eu vi, eu fiquei no gás lá no prédio, aí eu vi a direção que ele estava correndo e soltei o ataque aéreo um pouco pra frente deles. Fiz igual aquele vídeo do carro lá, meu bom, o cara tá indo com o carro na ponte, tá ligado? Aí ele mira o ataque aéreo um pouco pra frente e sai do carro. Joga a saideira, né? Joga a saideira, né? Deixa eu ver, cara só. Não, é dez e meia, né? Olha, olha lá. Eu e o Rogério fomos um número que o cachorro gosta. Seus cus. Tchau.